São nossos convidados Mário Jorge Machado, o Presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que está em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos, e também Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, que está connosco através de videochamada. Muito obrigada aos dois por estarem nesta edição da noite. Mário Jorge Machado, vou começar por si. Daquilo que conheço, parece-lhe que ainda há forma de salvar a Dielmar e os cerca de 300 postos de trabalho que neste momento estão em risco. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu não posso responder sobre questões concretas sobre uma empresa. A situação da empresa é uma situação muito própria de cada caso e a associação não tem conhecimento direto sobre as empresas. Aquilo sim que eu posso dizer é que o setor têxtil atravessou uma fase muito difícil, a pandemia afetou muito todo o setor têxtil e vestuário e as empresas foram muito impactadas. Houve algumas ajudas do governo para ultrapassar esta situação, mas em nossa opinião ficaram sempre aquém daquilo que seria necessário para ajudar a ultrapassar as dificuldades que foram muitas e ainda são para muitas empresas e que com mais algumas ajudas o resultado poderia ter sido diferente e pode ser diferente para muitas empresas. Consegue dar-nos números de quantas empresas têxteis é que sucumbiram à pandemia? Eu vou fazer um contexto sobre o setor têxtil. O setor têxtil é um setor que emprega mais de 130 mil pessoas, é um setor que exporta mais de 5 mil milhões de euros por ano, representa cerca de 10% das exportações da indústria transformadora, é um setor que tem mais de 6 mil empresas. Ao longo deste período, o número de pessoas a trabalhar no setor, os últimos elementos que temos, andam sensivelmente nos 4 mil postos de trabalho. São muitas pessoas, em termos de setor estamos a falar de um valor da ordem dos 3%, é grave, mas atendendo à dimensão da pandemia que nos afetou, não é um valor tão impactante como poderia ter sido. O que aconteceu é que as empresas, para poderem sustentar os seus postos de trabalho, poderem fazer face aos seus compromissos, estiveram a endividar-se, estiveram a contrair dívida para poder pagar salários, poder pagar fornecedores e isso tem consequências a prazo. É uma fase que as empresas vão atravessar, estão a atravessar, mas se olharmos para o futuro, e nós podemos falar já no caso das exportações durante estes primeiros 5 meses do ano, o setor tem vindo a recuperar, há setores do setor de textos lar que já estão a exportar, empresas já estão a exportar mais de 25% do que o ano de 2019, há outras empresas da área de vestuário de malhas que estão a exportar mais 3% a 4% comparado com o ano de 2019, mas temos um setor que é o setor do vestuário mais formal, o vestuário das camisas, o vestuário dos fatos, dos casacos, que é um setor que está mais impactado, porque todos percebemos que o nosso comportamento social foi diferente durante este ano e meio, e estas empresas que tinham produtos neste segmento, que é o caso de Almar, que é uma empresa que fazia fatos, que fazia camisas, que fazia um produto muito virado para um profissional, ou então um ambiente também de festa, e estes foram dos mais impactados. É natural que estas empresas tenham sofrido muito, e percebe-se que vão ser tempos difíceis para os empresários, para os trabalhadores, e temos que procurar encontrar soluções para ultrapassar estas dificuldades. A Paula Franco conhece bem a realidade das empresas em Portugal, a de Almar fica em Alcains, perto de Castelo Branco. Têm sido as empresas do interior do país aquelas que têm sido mais afetadas nestes últimos 17 meses, mais ou menos, de pandemia? Eu acho que tem sido transversal, boa noite em primeiro lugar, acho que tem sido transversal a todo o país. Aliás, as grandes cidades, Lisboa e Porto, estão-se a ressentir imenso. Realmente esta realidade de tudo aquilo que impactou com a pandemia, teve um reflexo enorme na economia. Nós vemos hoje em dia com o teletrabalho, que obviamente que foi necessário para que a pandemia não se propagasse de outra forma, mas que teve um impacto enorme na economia, no comércio, na compra precisamente deste tipo de textos em que normalmente se usam mais para ir trabalhar, para situações de festas, eventos, que também ficaram muito limitados nestas alturas, e que por isso têm e tiveram claramente um impacto grande. Agora, o problema no interior é que a recuperação provavelmente vai ser mais difícil. Uma empresa que emprega 300 trabalhadores numa zona do distrito de Castelo Branco, em Alcaís, e que de facto tem uma grande empregabilidade do local, vai ter um impacto enorme naquilo que estes trabalhadores vão necessitar, e vai ser muito difícil recuperar, só com uma grande indústria, ou com uma empresa que vai empregar muitas pessoas, é que consegue recuperar este tipo de emprego que estava lá criado. Portanto, obviamente que as zonas do interior estão a sofrer tanto como as outras, mas a longo prazo acho que vão sofrer mais na recuperação económica, que vai ser mais lenta, nomeadamente nestes grandes grupos que possam fechar. É claro que a crise vai ter consequências, infelizmente, a muitos níveis, e vão-se sentir com a passagem do tempo. Isto é, nós já estamos com aquela, provavelmente numa situação de retoma, mas essa retoma não será para todos. Portanto, quem de facto contraiu muito endividamento, quem beneficiou dos apoios de todos, e já esgotou um pouco tudo aquilo a que poderia recorrer, nomeadamente linhas de crédito, obviamente que não vai conseguir sobreviver. E, portanto, tem que se olhar um bocadinho para soluções, nomeadamente os trabalhadores, e outras soluções que sejam possíveis para depois conseguir absorver todos estes trabalhadores que vão ficar sem emprego, e 300 trabalhadores numa zona destas é muito mais grave do que uma zona, numa zona de grandes centros e em grandes cidades, obviamente que sim, porque têm muito menos por onde procurar, e isso realmente é grave e espero que existam algumas soluções que a tornem viáveis, nomeadamente existir um investidor que queira realmente pegar no negócio, um negócio que tem viabilidade, um negócio dos testes em Portugal, é um negócio que terá sempre viabilidade, e que se deve procurar essas soluções. Provavelmente o nível de endividamento é muito, não será com a própria Dialmar, mas com a solução para ainda salvaguardar alguns trabalhadores, pode ser com uma dimensão menor, pode ser com a utilização dos equipamentos no âmbito daquilo que são as dívidas que entretanto existem e que se tem que fazer face, enfim, para criar pelo menos manter alguma parte dos trabalhadores que estão agora em risco de ficar no desemprego. Do que conhece a Paula Franco, parece-lhe que num futuro próximo vão existir muitas mais empresas como a Dialmar? Eu acho que sim, a probabilidade é grande, aliás, isso era um risco que tínhamos logo desde o início da pandemia. As insolvências até agora estão numa ordem de porcentagem de 16%, portanto não é efetivamente muito, o que é surpreendente, porque graças a todos os apoios que têm existido, enfim, aos financiamentos, as empresas têm sobrevivido com muitos sacrifícios, gerindo de forma adequada os seus recursos, juntamente com os apoios que o Estado disponibiliza para tentarem sobreviver e têm feito um esforço enorme, nomeadamente na manutenção dos postos de trabalho, que mesmo o nível de desemprego tem sido surpreendente, mas, inevitavelmente, até ao final do ano, e até mesmo no próximo ano, todas estas empresas que contribuíram graus de endividamento muito grande e que quando acabarem as moratórias vão se ressentir muito, e as moratórias, lembro, para as empresas acabam em setembro, portanto vai ser realmente um período muito difícil e a retoma ainda não é completa, portanto, para estas empresas, para o setor do turismo, mesmo o setor têxtil teve também um problema em termos de cadeias de abastecimento, em termos de exportação, até os transportes, tudo trabalhou de forma diferente, o que afetou muito as vendas, as exportações, tudo aquilo que estava relacionado com estas áreas, portanto vai ser difícil voltarmos e crescermos rapidamente, para que muitas empresas que estão muito frágeis se mantenham. Portanto, é natural que umas tenham que encerrar e entrem em processos de insolvência e outras abram ao lado, porque também temos a outra situação que se tem verificada, é que estes 16% de insolvência representam muito, mas também há um grande número de empresas a abrir todos os dias, em setores que não foram tão afetados com a pandemia. Portanto, é uma reação natural da economia a tudo aquilo que vivemos, há grande problema, é claro que todos tínhamos consciência que a grande crise económica chegaria após a grande crise pandémica, era perfeitamente normal, com todas as restrições, encerramentos de atividade, o comércio esteve encerrado muito tempo, claramente isso afeta obviamente toda a indústria têxtil. Também sabemos que isso não é um problema só de Portugal, e portanto afeta o mundo inteiro e consequentemente tudo aquilo que é o mercado normal ficou afetado. Claro que houve muitas empresas que se reinventaram, que reestruturaram os seus serviços por outras áreas e que conseguiram sobreviver e algumas até faturando mais, como já aqui se referiu, e ainda bem que é assim. Mas outras não vão conseguir sobreviver, é perfeitamente natural e nós estamos a assistir, mesmo na hotelaria, restauração, muitas terão que fechar e dar lugar a outras, que provavelmente reiniciarão quando as condições forem mais favoráveis. Mário, Jorge Machado, quais é que são as perspetivas para os próximos tempos no setor têxtil? O setor têxtil é um setor que tem boas perspetivas para os próximos tempos. O setor português de têxtil e vestuário tem investido muito na sustentabilidade, na inovação, no design, na proximidade com os clientes e está neste momento também numa fase de investimento importante na indústria 4.0. Nós estamos muito bem posicionados no contexto europeu e no contexto mundial. O setor, apesar desta crise, está a mostrar a capacidade, mais uma vez, de resiliência que tem, está a dar continuidade à história dos últimos anos, em que o setor, nestes últimos anos, as exportações cresceram mais de 50% e está com programas de investimento, com programas de inovação, que vão trazer seguramente muitas oportunidades para muitas empresas. O que nós sentimos, e estamos a falar aqui na região norte, neste momento, é alguma dificuldade de encontrar mão de obra para as empresas. É uma queixa que nós, na Associação, recebemos com muita frequência, a dificuldade de se encontrar mão de obra para as empresas poderem satisfazer as suas encomendas, os seus pedidos, os seus programas de desenvolvimento e de crescimento. Mas também temos que ver um outro lado. Eu não posso deixar de ressalvar aqui que os mercados, o setor textil vive num mercado muito competitivo, um mercado exportador, é um mercado altamente competitivo. Nós temos concorrência de todo o globo a querer vender na Europa, que é o nosso mercado natural, para onde nós vendemos cerca de 75% das nossas exportações. E, sendo um mercado muito competitivo, nós precisamos também de ter adaptabilidade, precisamos de ter uma regulação que seja flexível. Como o ser Darwin disse há uns anos, as empresas e as organizações, e, no caso, os animais que sobrevivem, são aqueles que melhor se adaptam. Nem são os maiores, nem são os mais rápidos, são os que melhor se adaptam. E nós, no nosso país, precisamos de ter capacidade de adaptação, precisamos de ter um contexto em que permita às empresas adaptarem-se, crescerem quando têm de crescer e emagrecer quando têm de emagrecer. Os custos de adaptação não podem ser exorbitantes, nem podem ser muito rígidos, porque isso é mau para as empresas e, pior ainda, é mau para os trabalhadores e é mau para o país, porque vai evitar que o país tenha o crescimento quando há oportunidade, porque depois vai... Os empresários fazem contas e dizem se eu precisar de emagrecer, se eu precisar de me ajustar, eu vou ter um custo demasiado elevado e não vou poder fazer essas adaptações. Há empresas que já deviam ter emagrecido, deviam ter mudado o seu modelo de negócio, mas como o custo dessa adaptação às condições é muito elevado no nosso país, isso faz com que as decisões se adiem e depois podem ter consequências catastróficas para todos os trabalhadores, para toda a economia. Nós temos, neste país, que perceber quais são as razões que nos têm levado a que o nosso crescimento económico seja inferior a muitos dos países que são com gêneros e que vinham de economias muito mais pobres do que Portugal. E temos que perceber que temos que alterar, fazer as reformas necessárias para sermos mais flexíveis, mais adaptáveis. Nós não podemos pensar no século XXI com os mesmos modelos que tínhamos no século XX e pensar que isso, ou um país que quer estar numa economia internacional, que quer ser competitivo internacionalmente, ter o mesmo tipo de leis, o mesmo tipo de contexto que é desajustado das novas realidades. Eu sei que isto pode parecer pouco político, pouco corretamente político de ser dito, mas, enquanto nós não alterarmos o contexto em que as empresas em Portugal competem com as suas congêneros, quer na Europa, quer noutras zonas geográficas do planeta, mas eu estou a falar pela Europa, o nosso ranking na competitividade é muito baixo comparativamente com aquilo que podia ser. E isso seria muito importante para o país, para o nosso crescimento económico, para as empresas poderem ter mais flexibilidade, para poderem crescer mais, poder pagar melhores salários, serem mais competitivas e terem maior dimensão. Nós, no nosso... Está a falar, Mário, Jorge Machado, nós temos muito pouco tempo, mas está a falar numa legislação laboral mais flexível? É isso? A nossa legislação laboral, a nossa legislação fiscal também, nós temos constrangimentos do ponto de vista dos custos de fiscalidade que são demasiado elevados para as empresas. E a nossa legislação tem aspectos que são muito... são reconhecidos internacionalmente por qualquer alguém que faça análise à nossa legislação, vê que a nossa legislação é das mais rígidas do mundo. Tem processos que são dos mais rígidos do mundo. E isso é muito mal para todos os trabalhadores, para todas as empresas e para o país. Nós temos que... Temos que passar a palavra à Paula Franco, porque já estamos mesmo na reta final, mas, de facto, e pegando nesta ideia que o Mário Jorge Machado deixou, a questão da legislação também fiscal é uma entrave ao desenvolvimento e ao crescimento das empresas em Portugal, que é, sobretudo, o nosso tecido empresarial é, sobretudo, marcado por pequenas, médias empresas que enfrentam sempre muitas dificuldades, sobretudo, com estas questões fiscais. Claro, não, sem dúvida, o Mário Jorge Machado tem toda a razão, a fiscalidade tem sido um entrave e é um entrave no investimento em Portugal. Tenta-se realmente desmistificar e tentar simplificar um bocadinho, nomeadamente nos profissionais da área, da contabilidade, da fiscalidade, mas a verdade é que é um entrave. Primeiro porque é um entrave, porque é complexa, tem alguns mecanismos com muita complexidade para se explicar aos investidores, por exemplo, as tributações autónomas é uma coisa que ninguém consegue explicar ao investidor estrangeiro o que é que são, é muito difícil e tem outros mecanismos que, no fundo, tributam depois as empresas no FII e que acrescem um bocadinho àquilo que é o IRC normal, em que os investidores em Portugal têm muita dificuldade em perceber. Depois, obviamente, também a distribuição de lucros, enfim, embora existam já alguns mecanismos de não tributação nos investimentos e na passagem dos lucros para investidores, não é uma medida ainda tão aplicável, por exemplo, a particulares e outras situações de pessoas residentes aqui em Portugal, o que leva a um afastamento ou a que realmente os investidores acabem por não considerar Portugal um país competitivo em termos de fiscalidade. E depois tem o principal problema que são as mudanças constantes. Isso é o principal fator que tem levado a criar sempre algumas restrições em termos de investimento. Haver mudanças constantes na legislação fiscal não é bom para nenhum país e Portugal de facto tem mudado bastante a sua legislação fiscal praticamente anualmente. Quando ouvimos António Costa anunciar uma série de milhões que vão chegar ao país através dos fundos europeus e parte deles se destinam às empresas, se a questão da fiscalidade é tão obtusa e é tão complexa e é tão volátil, de nada ou pouco servem esta bazuca europeia que nos vai cair no colo nos próximos tempos? Bom, eu tenho uma grande esperança nesta bazuca europeia que nos vai cair no colo naquilo que não concordando no imediato espero que tenha resultados depois muito grandes para todos nós que é o grande investimento que vai haver na administração pública portanto o grande um dos grandes pacotes é precisamente para a renovação quer da segurança social quer de todo o sistema também da autoridade tributária de outras entidades e se aí diminuirmos uma série de burocracias e diminuirmos o sistema e o simplificarmos creio que também vai melhorar a relação com os investidores estrangeiros e portanto aí pode ser um resultado deste do PRR e espero que tenha esse impacto tão grande na nossa economia nos serviços prestados pelo governo pelo governo desculpa pelo Estado português que de facto melhore de tal forma os serviços que tire situações que se repete em termos de informação que haja um cruzamento maior de informação para diminuir uma série de obrigações e com isso retirar muita burocracia às empresas que necessitam é de trabalhar e de produzir e de criar riqueza portanto acredito que também uma parte dessa bazuca vá para isso mas também acredito que a outra parte vá para investimento nomeadamente neste setor têxtil que é um setor que Portugal sempre teve muito à frente de outros países que é altamente competitivo vou lhe pedir só para terminar essa ideia muito bem só que espero que este dinheiro venha para fazer aquilo que o Mário Jorge disse que é renovar criar valor às empresas para que elas suportem com outra qualidade e sejam competitivas com outros países e que as torne muito mais atrativas e portanto esperemos que o conjunto de todas estas situações que mexam um bocadinho na fiscalidade e na burocracia das empresas melhor consideravelmente e as empresas se tornem muito mais apelativas para investidores estrangeiros Obrigada aos dois por terem estado connosco Muito obrigada